Música Com esse friozinho, nada melhor do que um bom café, pra aquecer e pra lhe dar mais energia pra passar o dia. Estamos mais uma vez no Expedito, Café com Coisas, e a Jéssica hoje vai sugerir um café diferente. O que vai ser, Jéssica? Vai ser o caputino com avelã. Como vai ser, gente? Vai creme de avelã, café expresso, leite vaporizado, chocolate e canela. Delicioso! Você tá convidado a vir aqui experimentar. Santos do Bom, 1520. Agora você acompanha, nas imagens do Rafael, a Jéssica preparando esse caputino diferente com avelã. Música 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 Música